Olá, meu nome é Paulo Marmentini, sou professor de História e Geografia. Gostaria de compartilhar nesse vídeo algumas experiências e algumas ferramentas que eu tenho utilizado para gravação das minhas aulas. Eu utilizei basicamente dois softwares, o ABS Studio, que é para gravação simultânea da tela do computador, e da câmera do notebook, e o Shotcut para a edição de vídeo. Eu optei por esses dois programas, pois ambos são softwares livres, eles não deixam marca d'água na edição dos vídeos, e eles são bem simples e leves para funcionar, com uma interface bem intuitiva. Você pode achar vários tutoriais no YouTube para pessoas que não têm experiência na área, como eu, poderem utilizar as principais funções. A aula a seguir é uma aula sobre revolução industrial, pensada para o oitavo ano do ensino fundamental, e que utiliza a história local como mobilização para a aprendizagem. Bom, eu acredito que a maioria de vocês conheça esse prédio, esse edifício, né? Que é o prédio da antiga Estação Ferreira de Caxias do Sul. Na fachada a gente pode ver escrito VFRGS, que significa Aviação Ferreira do Rio Grande do Sul, que era a empresa que controlava o transporte de trens do Rio Grande do Sul, era uma empresa do estado. Aqui a gente tem uma foto um pouco mais contextualizada do prédio, então ali nos trilhos do trem. Nesse prédio hoje funciona a Secretaria Municipal de Cultura de Caxias do Sul. Aqui então do outro lado do prédio, a gente tem o setor de embarque, então as pessoas ficavam nessa área de embarque para esperar o trem, até a área de chegada, embarcavam nessa área. Os arredores, todas essas áreas são prédios em que funcionamento tinha alguma ligação com a estação de trem, com a Estação Ferreira, então principalmente prédios de armazenamento, enfim. Hoje essa área, acho que acredito que a maioria de vocês saiba, ela é uma área que tem vários bares, várias casas noturnas funcionando nesses prédios, era uma área de funcionamento ligada à Estação Ferreira. Bom, voltando um pouco então na história para a gente ver um pouco disso, o que isso tem a ver com o nosso conteúdo. Essa é uma foto do ano de 1975, já quando a estação não recebia mais passageiros, os trilhos eram usados somente para transporte de carga. Uma foto aqui de 1980, algum tempinho depois. Essa estação, é bom dizer, essa estação de Caxias do Sul, ela era a última estação de uma linha que ligava diretamente até Porto Alegre. Então ela passava por algumas estações principais, principalmente Carlos Barbosa, Montenegro, São Leopoldo, que eram estações de trem importantes, as maiores. Mas elas também passavam por outras estações menores, que a gente vai dar uma olhada aqui nelas. Então se a gente fosse pensar que a gente ia pegar esse trem ali, essa estação Ferreira de Caxias, a primeira parada, a próxima estação que a gente ia encontrar é essa, que era a estação do frigorífico Risso. O frigorífico era uma empresa de Porto Alegre, era uma empresa, então, uma indústria de abate, era um frigorífico de abate de animais. E a rota original do trem, ela foi desviada para atender as necessidades desse frigorífico. Então o vagão de trem, então vamos dar um zoom aqui, o vagão de trem ali, de novo, VFRGS, a Aviação Ferreira do Rio Grande do Sul, ele, entre aspas, estacionava ali e as pessoas carregavam ali os produtos que eram feitos ali, principalmente, então, carnes. Então, por ser um desvio da rota, ficou conhecido como o desvio Risso, que é onde é o bairro hoje, acho que todo mundo também já ouviu falar do bairro desvio Risso, né? Recebeu esse nome por causa do desvio da rota de trem para atender as necessidades do frigorífico. A segunda estação que a gente iria passar depois do frigorífico Risso era a estação de Forqueta, que é um bairro também de Caxias do Sul, que acredito que vocês também já tenham ouvido falar. Então, aqui a gente tem ali no centro da imagem a plaquinha, né? Escrito Forqueta. No centro ali, esse prédio maior é o prédio da Cooperativa Vinícola de Forqueta, então, onde se fabricavam vinhos, principalmente, né? E o trem, de novo, estacionava ali, se carregava os barris de vinho ou as garrafas, enfim, e era transportado até o seu destino final. Lá no fundo da foto, a gente pode ver a estação de passageiros. A outra estação seria a estação de Focopilha, que era um antigo distrito de Caxias do Sul, chamado Nova Vicenza, né? E assim por diante. Uma coisa importante de a gente saber, as localidades, elas acabaram crescendo ao redor das estações férias, né? Por vários motivos. Pela facilidade de fazer comércio, pela facilidade de transporte, tanto de pessoas como de cargas, pelo uso dos correios, por exemplo. Então, né, numa época que a gente não tinha internet, que o telefone era algo que pouquíssimas pessoas tinham, enfim, né? Você utilizava o serviço de cartas, de correio, muito mais do que se usa hoje. Então, uma forma de fazer esse correio ser mais ágil, mais veloz, era através do trem. Então, as comunidades, por conveniência, foram crescendo ao redor dessas estações. Focopilha virou uma cidade hoje, né? Mas vamos voltar aqui, então, para a estação aqui de Caxias do Sul, né? Essa é uma foto de 1920. Aqui, ao fundo, a gente consegue ver a catedral, que é a catedral de Santa Tereza, ali, essa da Praça Dante, que é bem ao fundo lá. Então, uma coisa importante, né? Antes da chegada do trem em Caxias, antes de ser inaugurada essa possibilidade, uma viagem de Caxias até Porto Alegre, só para a gente ter uma ideia, se tudo desse certo, se tudo corresse bem, se o tempo tivesse bom, levava em torno de dois dias. As pessoas saíam daqui, iam até São Sebastião do Caí, então, a cavalo, principalmente, né? Ou com carroça, se precisasse transportar algo. E aí, nessa cidade, existia um porto, e esse porto levava até Porto Alegre. Então, você um dia para ir até São Sebastião do Caí, e mais um dia para viajar de barco até Porto Alegre. Isso se o tempo tivesse bom, né? Então, se chovesse, por exemplo, a gente tem que pensar que as estradas, elas não eram de asfalto ou nem mesmo Paralelo Epipto, eram estradas de chão mesmo. Então, se chovesse, era algo bastante complicado, né? E aí, também, essa é uma das grandes inovações que a gente vai ter com a Revolução Industrial, que é a Revolução dos Transportes. Porque, até então, o transporte, ao longo da história, era feito a cavalo. Então, lá, desde os gregos antigos, os romanos, na época feudal, enfim, a forma mais eficaz de transporte era por transporte animal. O trem veio para modificar isso. Então, essa mesma rota, de Caxias até Porto Alegre, agora feita por trem, demorava, agora, seis horas. Claro, se a gente for pensar nos padrões de hoje, seis horas é bastante tempo. Mas, de dois dias para seis horas, é uma redução bastante grande no tempo de viagem. Então, aqui a gente tem uma foto da construção da linha férrea, né? Do trem. Era até curioso, porque o trem ia avançando e ia carregando a sua própria estrada e as pessoas iam construindo. Mas, com a construção da linha férrea, esse tempo de viagem entre Caxias do Sul e Porto Alegre diminuiu de dois dias para seis horas. Isso fez com que as cidades se aproximassem muito. Então, pense, se você tem um parente para visitar ou alguém, algum negócio para fazer em Porto Alegre, que você ia levar pelo menos dois dias, você tinha que se preparar muito para essa viagem. Era uma aventura, basicamente. E o trem facilitou demais esse transporte. Então, por isso da importância. E aqui a gente tem, no dia 1º de junho de 1910, a única foto da inauguração da linha férrea aqui de Caxias do Sul. É uma data muito importante também para a história da cidade, porque, na verdade, Caxias se tornou uma cidade a partir desse dia. Até então, ela era um distrito de São Sebastião do Caí e ela passa a se tornar cidade a partir desse dia. A linha férrea foi extremamente importante para o desenvolvimento de Caxias, por ter um comércio direto com Porto Alegre, por facilitar o transporte, certo? Então, a nossa atividade, na verdade, vai ser em cima dessa foto aqui que a gente está vendo. Então, a atividade diz ali, escreva uma carta contando como teria sido sua experiência em ver o trem pela primeira vez em Caxias do Sul, no dia 1º de junho de 1910. A carta deve ser interessada a alguém que nunca viu o trem e não tem conhecimento de suas funções. Então, a ideia é que vocês se imaginem presentes nessa foto, imaginem que vocês estavam nesse dia, nessa foto aqui, da inauguração do trem em Caxias, e vocês têm que escrever para uma pessoa sobre isso e essa pessoa nunca ouviu falar, não tem conhecimento de nada sobre o trem, ela nunca ouviu falar, não sabe para que serve, não sabe nada sobre o trem. Então, você tem que explicar para ela. A gente tem algumas sugestões, então. Escreva para a pessoa para que serve o trem, para que ele servia. Bom, para transporte de cargas, para transporte de pessoas, para facilitar o transporte, para aproximar, para ser mais rápido, enfim. Como esse trem era fabricado, qual era o material que ele era feito, como se movia, né? Então, o motor principal era o motor a vapor, enfim. Qual que era o barulho que ele fazia, como era o cheiro, enfim. Para a pessoa ter uma noção melhor do que seria isso. Lembrando, essa carta é para ser endereçada e você escolhe, cada um usa a sua criatividade, né? Pode ser para a sua mãe que mora no interior, para um parente, para uma crush que nunca viu o trem, enfim. Cada um usa a sua criatividade. Então, você tem que explicar para essa pessoa sobre a importância, né? Do trem, como se você estivesse presenciando nesse dia, nessa foto aí. Certo? Então, muito obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto